Como você conseguia se organizar para perder tantas pessoas, necessitavam a pessoa que me falavam e acompanhavam? Sim, eu era desde a disciplina que eu tinha aprendido a dizer. De acordo, ele teve alguém que fazia lugar com o nome dele. Eu tenho muito tempo a falar. Não, não foi a sorte que ela chamava de semelhante a falar. Muitas vezes, almoçavam 20, 30 pessoas almoçavam. Uma vez em média, o que a gente me manda aprender? E aí, eu falava que tinha uma senha ou algo que a gente tinha de examinação. Quando acabou o almoço que estava lá para você descansar, ele fez o almoço para mim. Ele falava que na hora da injeção, o médico estava almoçando na casa, você vai preso, você vai matar o chico depois do almoço. Mas era a senha ou a hora que o descanso fez. Então, o almoço tinha de fazer o almoço que era tido como almoço da falta de educação. Ou almoço ou almoço que não existia. Senão ele não teria visto até 90 anos. O almoço da falta de educação do almoço. É o almoço do almoço que o almoço diz que o almoço diz que as coisas違am. Non, o almoço da falta de educação do almoço está no almoço. Não. Repressão do almoço do almoço do almoço da falta de educação. hoje fazem muita coisa eu sou alguém que nos escreveu lá de Maria felizmente, hoje fez e nunca fez Deus arrependido hoje, hoje, já faz e é de novo